Nem espero aqui, nem espero o vídeo começar Eu só vou fazer no fim, quero é te traçar Vai, pelas suas costinhas, pelas suas costinhas Eu quero sua pica, bem na minha camisinha, vai Eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu falo Bigas, imagina você pelado, vai Biga seu gostoso, deixa eu chupar seu ovo, vai Cê tá no skate, cê tá no skate Você é tão gostoso, quero todo o seu lente Eu sou um pouco difícil, eu sou um pouco difícil Mas pra você eu libero meu orifício Mando improvisado Bigas, seu gostoso, bigas, seu gostoso Vem e chupa o meu ovo Bigas, seu gostoso, vai Bigas, seu gostoso, bigas, seu gostoso Vem, mas eu aqui, tudo o que eu quero é seu ovo Vou chupar seu saco, vou não beber esse seu ovo Depois disso eu vou fazer tudo de novo Vou ficar de bato, vou esperar ser enlabado Vou querer todo o seu saco, entrando aqui meu rau Tô passando pro Alex, esse gostoso Menino bonito, parece até o magrelinho Vai! Bigas, seu gostoso, bigas, seu gostoso Bigas, seu gostoso, deixa eu chupar seu ovo Tô com a camisa do Palmeiras Meu timido coração O que eu quero é esse lindo pirocão O Renan tá jogando no computador Mete no meu cu e me deixa com dor Pra finalizar, o bom de chega na moral Bigas, seu gostoso, libera o seu pau Tchau, tchau Tchau